Aqui é o Victor Palandri, continuando nosso dicionário de copy, vamos para a letra K de CopyFest. O que é o tal do CopyFest? É o principal evento de CopyWrite no Brasil, ele existe desde 2017, quando aconteceu a primeira edição. Então, eu tive a ideia desse evento pensando em trazer para o mercado um espaço, um momento em que apenas o CopyWrite fosse evidência. Então, palestrantes que fossem especialistas em CopyWrite, que tivessem vivência com copy de diversos segmentos, diversos graus de experiência, para trazer conteúdos relacionados a esse tema, porque antigamente até tinha evento de marketing digital, mas tinha evento de marketing digital com uma ou outra palestra em copy. Evento de marketing com uma palestra de copy. O CopyFest não, é um evento em que todas as palestras têm um cunho de CopyWrite. Elas estão focadas em persuasão, em vendas, nesse ponto que a gente tanto precisa para conseguir converter mais por meio da escrita persuasiva. Então, o CopyFest viu se desenvolvendo ao longo desses anos. 2017 foi a primeira edição, foi bem sutil, foi para 50 pessoas, um espaço bem pequeno, mas o feedback foi ótimo. E a gente já deu um salto. Então, no ano seguinte já foi no auditório, auditório do Teatro FECAP, em São Paulo, no bairro da Liberdade. Então, já tinha ali 600 pessoas passando pelos dois dias de evento. Já foi um evento muito maior, muito mais completo, com especialistas de todo o Brasil. Em 2019, a gente conseguiu deixar ainda maior o evento, trazendo uma mesa redonda que foi de muito peso. A gente trouxe os principais copywriters brasileiros para trocar ideia numa mesa redonda, algo que nunca tinha acontecido ainda no Brasil. Então, realmente foi um momento marcante para a história do copy por aqui. Em 2018, também lancei o meu livro no evento. Então, o CopyFest é um marco do Copywriting no Brasil. É uma data que todo copywriter anota para participar e você também está convidado para participar. Se você estiver vendo em 2022, vai ter edição e em 2023 também vai ter. Então, você pode clicar no link e ver para qual ano está sendo vendido o ingresso. Está garantindo o seu para participar, conhecer copywriters do Brasil inteiro, falar com os palestrantes, falar com os professores ali. E dessa forma, você desenvolver cada vez mais como esse profissional precisa ser para se destacar no mercado. Beleza? Bom, é isso então. Bora continuar nosso dicionário. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.